Bom, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje só pra me redimir mesmo com a minha equipe. Vocês acabaram assistindo, sabe, aquele videozinho que eu fiz no confessionário, falando que eu queria a eliminação deles. Imagina! Uma brincadeira boba que eu fiz, eles ficaram super magoados comigo. Então, por isso, hoje eu vim aqui fazer, assim, um top 3 de promessas, sabe? Pra me redimir de verdade com eles. Então, a primeira, eu pensei o seguinte, quando a gente for gravar na minha casa, ao invés de você vir só aquela água, aquele cafezinho, né, no final da gravação, por ser que não tem um cara, uma tábua de frios pra eles, né? Afinal, eles merecem, né? Isso aí já vai ser um esforço, tá bom. Aí, a segunda coisa que eu pensei é a seguinte, e eu sei que isso incomoda muito eles, não cair mais no set, nem derrubar nenhum equipamento técnico, nada, só tropeçar na luz, tropeçar na câmera, derrubar, assim, estragar mesmo as coisas, né? E, bom, e o terceiro e último é controlar um pouco essa minha autoestima, esse excesso que eu tenho realmente, né, de, enfim, eu sou cheio, que eu sou uma pessoa fantástica, incrível, maravilhosa, mas eu não preciso ficar falando isso o tempo todo pra eles, que pode ser que eles se sintam, assim, um pouco diminuídos. Então, vou tentar me controlar. Espero que dê certo, né, gente? Isso aí vai ser um pouco difícil. Oi, gente, faz isso não. Volta, 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 volta aqui, gente, eu tô falando sério com vocês, pelo amor de Deus. Gente, não tô acreditando em mim. E é sério de coração isso. Essa gentinha recalcada, não gosta. Mas depois eu converso com eles melhor, né, deixa eu continuar aqui com vocês, contando o que temos no programa dessa quinta-feira, às 17 horas, no Multishow, então se liga só que tá muito legal. O Reclame traz uma matéria especial sobre um projeto independente, que nasceu com o intuito de conectar alunos de comunicação da periferia com o mercado publicitário. Nós fomos acompanhar de perto tudo o que rolou na construção da campanha de 100 anos da marca Nestlé no Brasil. E a nossa seleção Reclame, sempre com os melhores filmes pra você. Bom, é isso, não tá lindo esse programa? Pois é, então olha, temos um encontro marcado às 17 horas no Multishow, tô esperando vocês, aquele beijo. Fui, deixa eu ir ali, gente, agora eu preciso da DR com essa equipe, porque, tadinhos, tão meio chateados comigo, né, me deixou ir lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho